O Balé Teatro Fred Astaire completou neste ano de 2018 30 anos e para comemorar, apresentou nos dias 20 e 21 de dezembro o espetáculo Fred Faz 30, com apresentações de balé, jazz, sapateado, dança do ventre, dança de salão e street dance. As proprietárias Mirela e Ana Cristina nos falaram da preparação do espetáculo e da alegria das apresentações do Fred Faz 30. Nós tivemos praticamente 4 meses de preparativo, muito ensaio, muita dedicação, muito suor, muita alegria e esse momento aqui veio concretizar tudo o que a gente fez na escola, tudo o que a gente ensinou para os nossos alunos e o poder que a dança tem na nossa vida. Quem dança é mais feliz. Missão cumprida. Nesses 30 anos, comemorados aqui no palco, nós usamos algumas coisas que deixaram marcas nesses 30 anos, nas coreografias, nas músicas, nos figurinos e ficou um belo espetáculo. Conversamos com alguns familiares que estavam emocionados com o espetáculo. Nossa, um espetáculo maravilhoso, contagiante, tipo assim, para toda a família. É bem animada, sim. Eu acompanho o Fred Aster faz bastante tempo, minhas irmãs adoram, assim. É um espetáculo muito empolgante. Nossa, a importância do Fred Aster é que essa escola faz parte da minha família. Faz 12 anos que minha filha faz balé clássico, se formou hoje. Eu só tenho que agradecer minha gratidão eterna por todos os professores. Essa escola, sim, foi uma mãe mesmo para minha filha. Eu só tenho que agradecer minha gratidão eterna por essa escola. Muito obrigada. A Luna Ana Laura também nos falou sobre a apresentação. Foi muito legal, dá um nervoso, mas é muito bom. É muito bom. Foi quatro meses de preparação que a Mirela estava contando, mas parece que vocês ensaiaram aí bastante tempo, porque foi muito bonito, tá? De parabéns. Muito obrigada. Quer mandar um recado aí para a Mirela, para a Ana, para as suas amigas? Muito obrigada a todos. Foi um ano muito bom para mim. A apresentação ficou muito linda. Obrigada. 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 Oi! Dança como se ninguém tivesse Pensar de brilhão embaixo do chuveiro Se dói, me espere, se ache legal Porque essa velha vida é carnaval Tira o dia inteiro pra você Leia aquilo, leia a TV